A OAB Noir recebe agora a presidente da Comissão de Mediação e Práticas Colaborativas, a advogada Cláudia Mendes, que vai contar pra gente o que vem acontecendo nessa comissão, que é uma das caçulas da OAB, não é? Isso. Primeiro, eu quero agradecer na sua pessoa, a nossa diretoria, que nos dá a oportunidade de falar um pouco a respeito dos trabalhos da nossa comissão. Como você bem disse, a comissão é ainda criança dentro... Está engatinhando. Já está começando a caminhar, na verdade, porque ela existe desde 2015, foi criada, inclusive, na época da gestão do próprio Rodrigo Julião, na época nós estávamos à frente da Comissão de Direitos Humanos e já vínhamos ali há três anos cantando respeitosamente nosso presidente para criar esta comissão pela sua necessidade e até pelo fato de que cada vez mais a justiça avança nesse sentido, de se buscar a pacificação dos conflitos sem a necessidade de judicializá-los. Então, a Comissão de Mediação trata especificamente da matéria mediação como o mais importante método de solução de conflitos, com o sensual, e também as práticas colaborativas. Então, durante dois anos, nós realizamos aqui, na subsessão, a Oficina de Pais, que é um trabalho apresentado para as famílias que estejam atravessando a situação do divórcio ou da dissolução da união estável, mas que tenham pendências a serem resolvidas em relação aos filhos. E é uma oficina em que nós damos uma série de informações a respeito tanto das questões psicológicas, sociais e jurídicas. E isso dá uma base para que as pessoas possam tomar as suas decisões de maneira mais assertiva, inclusive harmonizando as relações em família. Então, nós realizamos esse trabalho aqui na OAB durante dois anos. Este ano, nós fizemos alguns ajustes e no próximo ano, nós estaremos retomando. Também temos um foco na justiça restaurativa, que é um outro método de trabalho que nós aplicamos aqui na subsessão com os funcionários, através dos círculos que nós chamamos de círculos de conexões organizacionais, para harmonizar as relações no ambiente de trabalho. E tivemos um resultado maravilhoso, tanto que até hoje eles pedem para a gente voltar com os círculos. E também realizamos o início desse trabalho de justiça restaurativa como uma introdução a esta mentalidade de pacificação aos próprios advogados. E também a receptividade foi bem bacana. Eu acho que todo mundo vai para o céu aí, né? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Nessa área de resolução de conflitos, quando a gente pensa desta maneira, pelo fato mesmo dos paradigmas hoje serem outros, os princípios dos valores serem diferentes, nós encontramos uma resistência ainda muito grande. Até pelo desconhecimento das pessoas em geral. Então, eu vejo no próprio ambiente judicial as pessoas desconfiando, por exemplo, da mediação. Mas será que isso vai efetivamente resolver? As pessoas ainda são muito dependentes da palavra do juiz. Elas acham que o juiz, de repente, com uma decisão, é capaz de resolver a vida delas. E a gente sabe, na prática, que não é essa a realidade. Por exemplo, a gente atua muito na área de família. Então, você imagina a complexidade dos relacionamentos familiares sendo submetidos à decisão de uma terceira pessoa que não convive com aquelas que estão envolvidas no conflito e que não vai suportar as consequências daquela decisão judicial. Então, na verdade, a mediação é uma forma de se restabelecer ou estabelecer uma comunicação saudável entre as pessoas envolvidas naquele conflito para que elas próprias possam se apropriar das suas condições de chegarem a uma solução. E essa solução, normalmente, Paulo, tem, assim, uma efetividade muito grande. Cerca de mais de 90% dos casos que são trabalhados dentro de uma mediação, por exemplo, e que ali encontram as suas soluções, as pessoas, normalmente, não voltam mais ao judiciário. Então, porque ela também tem esse outro aspecto. Mais de 90%. Então, para isso, nós temos que ter não só uma política pública de incentivo, como já existe, inclusive, ela virou uma política pública em 2010, mas nós precisamos de uma melhor qualificação, tanto dos facilitadores desses métodos todos, não só da mediação, mas também da conciliação, da própria negociação e da arbitragem. Mas precisamos também da capacitação dos advogados para atuarem junto a cada um desses métodos, porque a postura do advogado perante o método consensual é muito diferente. Requer-se uma postura colaborativa. E não tão combativa como normalmente é num processo judicial. Mais alguma distribuição importante para o acompanhante do Abenoar? Bom, na verdade, a gente faz o convite a todos os advogados, colegas, que quiserem integrar a nossa comissão, sintam-se à vontade, serão muito bem recebidos. Esse é um momento muito importante de transição do judiciário, em que nós saímos da ideia de uma justiça meramente retributiva para esta ideia de uma justiça restaurativa, mais humanizada. Então, precisamos somar esforços entre os profissionais para que nós possamos atuar com o diferencial que o advogado pode ter nessa área. Claudio, obrigado pela participação no Abenoar e boa sorte na oportunidade dos trabalhos da comissão. Muito obrigada, Paulo.